Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo e como você está ativando a função de estar aparecendo as suas fotos lá dentro do aplicativo WhatsApp então sem querer ou então você mudou alguma configuração e as suas fotos que você tem disponível dentro do seu celular não estão aparecendo lá dentro do WhatsApp para você estar compartilhando então o que é que você vai fazer? vai vir até as configurações do seu celular logo após isso você vai vir até em apps e aqui dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos logo em seguida você rola todas essas opções de aplicativos até encontrar o WhatsApp seleciona a opçãozinha de WhatsApp vem até em permissões e aqui dentro de permissões você procura pela função ou então pela opção de permissão que tem de arquivos e mídias seleciona essa opção vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias do WhatsApp permitir que esse app acesse os arquivos e mídias então você coloca permitir e a partir desse momento que você colocou permitir já vai estar voltando normalmente aqui a exibir as suas fotos dentro do aplicativo WhatsApp então é uma configuração e uma função bem básica de você estar fazendo aqui dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma para suas fotos estarem voltando a serem expostas então no mais era só isso espero ter ajudado vocês e contribuído com mais esse vídeo aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Fone e até a próxima família Jotec Fone e aí